Tira o pé no chão Tira o pé no chão Vai, 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 vai Sobe na mesa e fica no gel Vai, 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 vai Sobe na mesa e fica no gel Vai, 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 vai Sobe na mesa e fica no gel Vai, 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 vai Sobe na mesa e fica no gel Vai, 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 vai Assim, ó Assim, ó Quando ela bebe Só uma síndrome Ainda ela consegue Mas quando bebe o uísque Lixa baia Vá de que ela começa A misturar Mas tu vira, vira E todo mundo vendo Que ela tá descontrolada E nem escolhe Caldas, Caldry Vai tremer Vai, 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 vai Sobe na mesa e fica no gel Vai me segurando na tequila Vai, 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 vai Sobe na mesa e fica no gel Vai me segurando na tequila Sobe na mesa e fica no gel Vai me segurando na tequila Vai, 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 vai Sobe na mesa e fica no gel Vai me segurando na tequila E limão com sal